O que fazes aí, Lisboa, de olhos fincados no rio, os olhos não são amarras para prender um navio. O que fazes aí, Lisboa, de olhos fincados no rio, vai para Lisboa, adeus Jambé, tem irmãos, família, pacto do lado, poço de negro, bairro de sorte, lá na mão, perdida lá na mão. Nesta Lisboa princesa, filha estrela da mãe d'água, afama a minha tristeza, chafarizo a minha mágoa. Bato sonhos em castelo, no destelro do cansaço, com pontinhas de cabelo, no terreiro onde passo. Venho a ti de mãos abertas, como se fossem de espanto, trago a chama dos poetas. Sob uma vela de pranto, ganho a ti de mãos fechadas. Pedalando atrás desta minha vontade, que duvidaste ser a minha tua, tão triste. Não esfolares os joelhos pelo meu pescoço e colo abaixo. Chamaste-me a tua vida, eu alma quero ser, a vida acaba na morte, alma não pode morrer. A vida acaba na morte, alma não pode morrer. Quero luz leve e vibrante, da Lisboa ribeirinha, fazer menos vida errante. Ter, ter, ter uma casa bem minha, casa antiga, casa nova, mas de traça por uma lina, Meu coração posto à prova, junto a Santa Catarina. Tudo é fado, tudo é vida. Tudo é vida, tudo é amor sem guarida, dor, sentimento, alegria. Tudo é fado, tudo é fado, tudo é sorte, retalhos de vida e morte, a noite namoraria. Tudo é fado, tudo é fado, tudo é fado, tudo é fado, tudo é fado. É a chanson de minha vida, entre sol e brilho. Entre amor e jalousia Se vão ter que desabir Uma moeda em regalo Lisboa, não sejas francesa Com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa, que ideia da minha Vais os alfacinha casar com Paris Lisboa, tens cá namorados Que dizem coitados como na voz Lisboa, não sejas francesa Tu és portuguesa, tu és só para nós O poeta é um fingidor Finge tão completamente O poeta é um fingidor Finge tão completamente Que chega a fingir que é dor A dor que deveras sente És um raio de luz Na minha vida Um pequeno e bom raio de luz Na minha vida E essa luz clara e branca que tens É que ilumina Todos os passos que me levam até ti Quando eu parti Reza por mim Lisboa Que eu vou sentir Lisboa Penas sem fim Lisboa Saudade atroz Que coração magoa E a minha voz entoa Feita canção Lisboa Mas se ao voltar Vim chorar Perdoa Que eu abra a porta A tristeza Para depois rir à toa